A Jovem Guarda, a MPB, marcaram nossa história e, bom, deixaram músicas inesquecíveis. Fizeram parte da vida dos nossos avós, nossos pais e, quem sabe, vão fazer parte das vidas dos nossos netos e por aí vai. Lembre-se desse vídeo, 20 famosos da Jovem Guarda e da MPB que já morreram e talvez você não saiba. Lógio Social, começando! Oi, gente! Vamos começar esse vídeo por ninguém menos que um dos maiores cantores e, para quem não sabe, apresentador de TV. Jerry Adriani era um dos galãs da Jovem Guarda lá nos anos 60, 70 e morreu bonitão. Nos deixou aos 70 anos em 2017 vítima de câncer. Já a Vanusa era uma das maiores cantoras românticas da história do país, não só da Jovem Guarda. Faleceu aos 73 anos em 2020. Muita gente lembra vítima de pneumonia. Mas sua voz e sua música vão ecoar por muito tempo. Como Esquecer Como Vai Você Uma das maiores músicas da música popular brasileira, cantada na voz de Antônio Marcos, cantor, galã da Jovem Guarda e também da MPB. Faleceu aos 46 anos vítima de insuficiência hepática, vítima do acuolismo, em 1996. Reginaldo Rei Rossi, considerado um rei da música pernambucana e da música nordestina. Ele cantou de garçom, de a raposa e as uvas, nos deixou aos 69 anos em 2013 e deixou muita saudade. Um excelente cantor no palco fazia de tudo. Já Demetrios também era um galã da Jovem Guarda. Encantou muitas meninas e olha, nos deixou bonitão aos 76 anos em 2019, para a saudade de muitos fãs da música popular brasileira. Nossa Alissa tem também outro grande nome, talvez uma das maiores vozes da história da música brasileira. Jessé de Porto Solidão. Ele nos deixou aos 40 anos em 1993, vítima de um acidente de carro. Como esquecer essa voz? Uma grande voz. Olha que a gente chega a ninguém menos que Tim Maia. 55 anos de muita música e você pode citar várias aí. Qual música do Tim Maia marcou sua vida? Na minha, foram muitas. Ele nos deixou aos 55 anos, em 1998, com insuficiência cardíaca. Quem ama a história da música popular brasileira com certeza reconhece Wilson Simonal. Dizem que um dos cantores mais injustiçados da história da música popular brasileira. Ele faleceu vítima de cirrose aos 62 anos, no ano 2000. Conhece alguma música do Simonal? Me conta aí. Jair Rodrigues, aquele nosso cantor maravilhoso que brincou da Jovem Guarda, do sertanejo, da MPB. Jair, o pai de Jairzinho, nos deixou vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 75 anos, em 2014. Nessa nossa lista, como esquecer ela? Silvinha Araújo, uma das cantoras mais queridas da história da Jovem Guarda, da música sertaneja, da música popular brasileira. Ela foi vítima de câncer de mama aos 56 anos, em 2008. Mas entra para a história da nossa música. Como esquecer? Celi Campelo. Com certeza você já dançou o biquíni de bolinha amarelinha. Talvez não lembre dela. Ela parou de cantar, deixou a música, quando se casou. Foi vítima de câncer de mama aos 60 anos, em 2003, quando já vivia bem afastada da música brasileira. Tem também na nossa lista, Wilson Miranda, outro galã da Jovem Guarda, que nos deixou super jovem, ainda na década de 1980. Em 1986, vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 46 anos de idade. Muito jovem. Vamos que nossa lista segue, e talvez para uma morte bem polêmica. Paulo Sérgio, galã, cantor muito querido no país inteiro, aos 36 anos, em 1980, quando faleceu, depois de levar uma pedrada durante um show. Pois é, muito polêmica essa história. Ed Wilson era um dos cantores mais queridos da Jovem Guarda. Brincava de galã, brincava de cantar música romântica. Ele nos deixou aos 60 anos, em 2010, e marcou a história da música popular brasileira. Nossa lista traz outros grandes nomes ainda. Olha só, Elisa Zina. Foi uma cantora de MPB, mas chegou a ser apresentadora de programa de TV. Brincou com os maiores cantores da Jovem Guarda e da música popular brasileira. Faleceu aos 36 anos, em 1982, vítima de uma overdose. Agora, como esquecer Cassiano, com suas músicas que até hoje marcaram a Soul Music brasileira, lá nos anos 1960, 70, 80 e até hoje. Coleção e outros sucessos dele estão aí para provar que ele é imortal. Faleceu aos 77 anos, em 2021, vítima da Covid-19. Evaldo Braga dizem que foi um dos maiores cantores da história do país. Faleceu vítima de um acidente de automóvel aos 25 anos, no Rio de Janeiro. Mas entrou para a história da nossa música. Me conta alguma coisa do Evaldo Braga? Eu acredito que você sabe sua mãe ou seus avós. Ângela Maria era uma voz de veludo. Considerada uma das maiores cantoras da história de nossa música. Não há como negar. Faleceu vítima de pneumonia, aos 89 anos de idade, em 2018. Mas Babalu, bom, Babalu é eterna. Tem também na nossa lista, Cabi Peixoto. Como Ângela Maria, foram cantores românticos. Mas marcaram presença em vários estilos musicais. 85 anos, em 2017, foi a data de sua partida. Mas ele entra para a história da nossa grande música. E como esquecer? Como não sentir saudade de quem marcou a música? Quem vai marcar ainda a vida de muita gente? Erasmo Carlos. Ao lado de Roberto Carlos, compôs, talvez, músicas que vão entrar para a história de muita gente. Bom, são muitos sucessos. E eu preciso que você me diga. Que música de Erasmo Carlos com Roberto Carlos ou não marcou a sua vida? Esse grande cantor e compositor nos deixou aos 81 anos de idade, em 2022. Mas vai ficar para a história por muito tempo. E aí, gostou da nossa lista? Curte, comenta, compartilha, manda seu recado. Se inscreve no canal, se inscreve agora, agora mesmo. Bloco social, cheio de saudade dessa grande música popular brasileira. Tchau, tchau.